E aí, tudo bem com você? Aqui é o Douglas novamente e hoje eu tô aqui pra te mostrar uma outra novidade que entrou agora no Recrutador MMM. Essa novidade é muito interessante pra quem trabalha com muito e-mail marketing e quer separar os clientes interessados dos que não tem interesse no seu negócio. O que é isso? É um filtro de e-mail. Agora, nas suas campanhas de e-mail, você pode filtrar pra um e-mail ser enviado só pra quem já visualizou os seus e-mails anteriores, pra quem ainda não visualizou, pra quem clicou no link do seu e-mail, etc. Então, eu vou te mostrar aqui como funciona. Aqui nós já temos as campanhas prontas, né? Deixa eu filtrar aqui por um site pra ficar mais fácil. Por exemplo, aqui eu vou nesse botãozinho azul pra editar essa campanha de e-mail. Você vai ver que ela já tá configurada, né? Você não tá pra mexer em nada aqui numa campanha existente, você não tá pra mexer em nada até aqui, ó. Agora tem o passo 5, que é o filtro inteligente. E é ali em que a gente vai. Então, eu vou continuar avançando aqui. Aqui eu escolho o site que eu quero... Pra quais assinantes de qual site que eu vou enviar. O autoresponder, né? No entanto, o autoresponder, se você escolher essa primeira opção, ele não vai ter o filtro inteligente no final dela. Por quê? Essa opção aqui, ela só envia quando o cliente se inscreve na sua página. As outras opções, você pode ir pra opção de filtro. Tá vendo? Aqui, ó. Se você selecionar a segunda, ele já tem aqui, ó. Filtro inteligente. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Enviar agora para todos da lista. E aqui ele vai te explicar um pouquinho o que que é o filtro inteligente, né? O filtro inteligente é a melhor forma que você pode enviar os e-mails para as pessoas certas. Com ele, você pode criar sequências de e-mails e enviar somente para as pessoas que seguem um determinado critério. Por exemplo, você está criando um funil e quer enviar um e-mail apenas para as pessoas que já abriram o seu e-mail anterior. Tá certo? Então, aqui ele tem três opções. Enviar para quem não... É padrão, né? Não usar um filtro. Enviar para quem já abriu ou clicou em um dos seus e-mails anteriores. E enviar para quem ainda não abriu ou clicou. Se você selecionar essa opção aqui, ele vai te pedir para selecionar qual e-mail anterior que a pessoa clicou ou abriu, né? E aí ele vai detectar todos os cães que clicaram e abriram o seu e-mail anterior. E vai enviar esse agora para todos eles. E aqui embaixo, mesma coisa. Só que ele vai enviar para todos que receberam esse e-mail anterior, mas não abriram ele. Tá certo? Então, é isso. Se você clicar aqui em avançar, ele já vai aqui, ó. Sucesso. Campanha salva com sucesso. E aí, como eu sei que ele não é a opção de enviar agora, ele já vai ter enviado esses e-mails para os clientes. Tá certo? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários do YouTube. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Eu agradeço pela sua visualização e até o próximo vídeo.